Boa tarde galera, as alfacinhas aqui, o sistema agora está funcionando a energia solar Sistema da horta hidropônica ali está funcionando com essa plaquinha aqui de 160 watts Está funcionando sendo alimentado por esse banco de bateria, duas baterias de 60 amperes Esse inversorzinho aqui da jeans, esse cabo está indo lá para a horta Agora como o tempo está nublado está 12.7 a carga das baterias Esse é o controlador de carga, futuramente eu quero trocar, aqui é uma tomada de saída dele de 12 volts E aqui o quadro com os disjuntores E aqui é a minha horta, funcionando 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 a horta aqui na energia solar Muito top Quem gostou aí, deixe seu like aí Para ajudar o canal a crescer Aqui tem uma moitinha também de coentro também Está muito bonito Valeu galera Tchau